Tudo bom com vocês? Olha só aonde o sem vergonha do cara preta e o cinza tão dormindo Esses dois tão dormindo ali desde 10 horas da manhã É muita folga Ainda balança a orelhinha Ainda agora mesmo Tinha duas sabiá Em cima da bananeira Em cima daquela bananeira Só que Foi embora Tá vendo? Tem até os cachos de banana ali Só que a banana tá verde ainda Tá uma ventania aqui hoje, pessoal E os dois sem vergonha tá ali Dormindo Tranquilo Tem a tela na frente, pessoal Mas é porque É por causa do meu neto, né É uma prevenção, né Aqui é a varanda da minha casa Como eu queria ter uma folga dessa, ó De chamar, já olha Ó Olha a cara do sem vergonha Ó O bocão do cara preta Pessoal Cerrando mais esse vídeozinho, na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos Que horror, ó